Música 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 E eu te juro que perdi toda a razão Perdi ela, não te ouve nem apoiando Me mostraria a vida de um casal em pé E sempre é o meu rosto E eu fui, e me dizia Só de nada, só de nada, só de nada E só de um dia, o meu caralho O curso que eu penso, peço não esqueça A vez em que eu sou em algas liga Pois amiga, eu te peço os teus lábios sem olhar E já não sinto que eu sou em algas liga Encerrando o mundo é o meu amor E eu senti que eu vou falar Quando eu não quero, nunca mais não E eu te juro que perdi toda a razão E eu te juro que perdi toda a razão E eu não sou um safado quando eu Encerra a minha mesa, e não me peça os mais E eu não sou um safado quando eu Encerrando o mundo é o meu amor E eu te juro que perdi toda a razão E eu te juro que perdi toda a razão E eu te juro que perdi toda a razão E eu te juro que perdi toda a razão Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 É a boca nessa luta Música Música Se você aceitar o rap está aqui Vem fazer o rap está aqui É a boca nessa luta Música 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 Eu vou cantar você, não vou se acertar Esses cobrinhos, eu vou tocar Ei, eu vou cantar todos, eu vou conversar Vou pedir pra você, me dá pra brincar Vou pedir pra você, meu pai Vou cantar meu pai pra congelar Eu vou cantar você, de rocinha De rocinha, vai E a galera não vacilou Desde a rua foi a chover Não saiu, não comprou isso Mais uma vez, eu quero ver Vou pedir pra você, meu pai Agora é puxado, vai dar Tcham, tcham, tcham O golpe nasceu, eu nunca se lhe dei Menina que rejeitou, 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 eu nunca se lhe dei Vai, vai, vai... Vai, vai... Seu single, Groesse Team Goin Capacito Capacito Vai, vai, vai... Pois eu tinha amor O seu avô tá em mim Eu acho azul O meu me decanto lá oилисьige A galinha do céu, O escuro a caça vem No terrorist formular espreite Um segredo que morna em outcome O meu sin eh pico Veio ao buscando que não derrzez O meu desejo é um peito Tero batendo com alma Tero batendo com uma choque Ela faz a dimensão É a lua de uma mulher que vai morrer É o que é o que eu vou chamar E o mar se cantar É a lua de uma mulher que se esmalha em cima Vou deixar a colchão, eu vou passar a lua A lua será o que eu sinto prazer Só você não vai expressar E o tempo que eu sinto Eu, o tempo que eu sinto E o tempo que eu sinto Eu, o tempo que eu sinto E o tempo que eu sinto Já deixei a lua ser a lua E o tempo que eu sinto O que é isso? Música Joga até os cenários Joga até os dentes Joga até os dentes Eu venho na bacia, eu venho na sua E a casa não tava, a corra não era pra Só não parecia, não era pra ser E aí, uma onda da cidade, só tem que esperar Amém. 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 É o que quer dizer, Ch squadron человек Tает no party Eu nãoцию lá irem Aconte indiscutuos Eライ IDA Aconte indiscutuos Se você ganha outra, me ensinou Porque o que você ganha, é só ser a sua Só vai ser a minha filha, só vai ser a minha filha Só vai ser a minha filha Abre a chave da minha lua, a chave da minha lua É uma brinada, a mão da minha voz, a música Vou achar uma batalha, a tacinha, a barra Tira o dedo, chão, 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 chão Não vou deixar o seu feitado Vá, vá, vá Sånta no chão, assim se envolvem al־nha e no álcool xh emiras do geliyor, xh 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 xt xx . . Diga de me amanhã Cal chicato Diga de me amanhã Uma todoata, uma luta, uma teatro, uma Não posso mais nada, não quente e nem Correio na cana, se não me enxonso o fim Quero sinalizar, os maissenres Quero sinalizar, porquê não me enxonso Quero que você dê um vinho de nada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.